Não fique com o síndrome do dedo nervoso, de toda vez que aparecer uma viagem você sair apertando igual maluco. Analisa. Eu sei que a gente tem que fazer as viagens para a gente no final do dia ter um ganho legal, mas não adianta a gente fazer isso e no final do dia a gente não levar o dinheiro para casa. Fala meus queridos, beleza? Espero que todos estejam muito bem na paz de Cristo. Galera, a gente vai estar falando sobre um assunto aqui que é muito importante, que é a segurança. A nossa segurança tem que vir em primeiro lugar. Antes da gente sair para trabalhar, a gente tem que analisar tudo. Não só analisar como está o carro, mas também o nosso estresse emocional e tudo. Mas a gente tem que estar muito bem para isso tudo, analisar as viagens que vão vir até a gente para que nós não venhamos a cair numa cilada. Porque, infelizmente, a Uber não pensam nos motoristas, não pensam no motorista. Nós temos que pensar em nós em todo momento, em todas as viagens que vêm. A gente tem que analisar e analisar muito bem para ver se realmente vale a pena para a gente não correr o risco de cair numa cilada, literalmente. A Uber sabe muito bem que constantemente acontece roubos, assaltos, sequestros a motoristas de aplicativos. Muitos motoristas de aplicativos são literalmente humilhados em todo sentido. E o pior de tudo, muitos motoristas e até pais de famílias... Ele fala assim, motoristas, pais de famílias, porque existem muitos motoristas que são solteiros. Mas pais de famílias que têm deixado de levar o sustento para casa e os familiares sem os seus entes queridos. Tanto filhos, pais, avós, e tudo, literalmente. E aí, o que a Uber faz? A Uber, literalmente, deixa de lado os familiares. E aí, é onde a gente tem que analisar muito bem. Porque a Uber lançou agora, recentemente, uma nova forma dos passageiros chamar os motoristas de aplicativos para fazer uma viagem. E aí, é onde a gente tem a certeza que a Uber não pensa na situação dos motoristas de aplicativos. Só pensa no bolso, do que vai entrar no bolso dela. Prazer, sou o Dênis de Paula, do canal Dênis Motorista de Aplicativo desde 2016. Trabalhando aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. E também passando informações para você sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia de trabalho. Chegou até aqui, galera? Deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas. Que aí você não perde nenhuma informação. E eu convido você a assistir esse vídeo, se conscientizar e analisar o que a gente pode fazer para melhorar a nossa segurança e o que a Uber poderia fazer. Não só pensar no bolso dela. Pensar no bolso dela, claro, isso aí é top. Mas não só no bolso dela, mas sim na segurança de nós que estamos aí, no mínimo, no mínimo, 12 horas trabalhando na rua direto. Onde tem tudo para acontecer conosco. Se não for a proteção de Deus, a proteção divina na nossa vida, nós não voltaríamos para casa. Porque existe muita situação complicada. Mas aí, olha só. O que acontece com a gente na rua? Você como motorista de aplicativo sabe. Somos, estamos a mecer. Primeiro, né? Por favor, galera, não coloque o seu celular no suporte próximo à janela. Ali é uma facilidade muito grande de ser roubado. De alguém vir assim na lateral, pegar o celular e sair correndo. Não façam isso. Não percam a sua, vamos dizer assim, objeto de trabalho. Porque você perdeu o celular, você acabou. Você tem que ir para casa, porque sem celular não tem como você agir. Muitos até tem dois. Mas perdeu aquele ali, é dinheiro que você tem que gastar. A outra situação, galera, analise muito bem. Não fique com o síndrome do dedo nervoso. De toda vez que aparecer uma viagem, você sair apertando igual maluco. Analisa. Eu sei que a gente tem que fazer as viagens para a gente, no final do dia, ter um ganho legal. Mas não adianta a gente fazer isso e no final do dia a gente não levar o dinheiro para casa. Então, não tenha a síndrome do dedo nervoso. Analisa antes de apertar. Principalmente quando aparece aquele valor grande na tela. E muitas das vezes, esses valores altos são chamarinhos para você ser roubado, assaltado, sequestrado e tantas outras coisas mais. Então, não tenha a síndrome do dedo nervoso de motorista de aplicativo. A outra coisa é que a Uber, recentemente, eu até fiz um vídeo falando, ela recentemente liberou a forma dos passageiros chamar os motoristas de aplicativos através do WhatsApp. A 99 também tem isso, tá? Através do WhatsApp. E aí, não precisa de fazer, de informar os dados da pessoa. É simplesmente adicionar o número comercial da Uber no seu WhatsApp ou através de um QR Code. E aí, você vai chamar o motorista de aplicativo. Não vai ter mais que você baixar o aplicativo e enviar os seus dados. E aí, é uma situação que fica a mercer a nossa vida, fica a mercer de tudo tipo de pessoas que podem vir a chamar o motorista de aplicativo. E aí, como que nós, motorista de aplicativo, teremos uma segurança? A gente já não tem através do aplicativo, porque a Uber não passa a informação para a gente totalmente quem é o passageiro que a gente vai pegar. A outra situação, recentemente, também, foi que ela liberou a situação de chamada para terceiros. É outra situação muito complicada. Só aí, eu já te mostrei duas coisas, duas opções, que a Uber só pensa nela. Nunca ela fez nada pensando em você que está me assistindo agora. E eu peço até que você, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que os motoristas de aplicativo venham a estar conscientes que nós devemos, sim, analisar todas as viagens. Principalmente quando aparece uma viagem 5 estrelas ou para uma área que você não conhece. Se você não está confiante, irmão, você não conhece essa área, por mais que o valor seja bom, não vá. Porque você não sabe o que pode vir a te esperar lá nesse destino. Ou então, entre em contato nos grupos de WhatsApp, cara, e pergunte se as pessoas conhecem. Falar em grupo de WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição um link do meu grupo de WhatsApp e também do grupo do Telegram. Se você não faz parte de nenhum grupo, entra nesse grupo muito top, onde algumas pessoas ali tiram suas dúvidas também. Tá, galera? Então, a gente tem que estar muito consciente, porque a Uber e a 99 Pop têm vindo, trazendo novidades para os passageiros. E essas novidades não são novidades boas para nós, motoristas de aplicativo. Então, os dois aplicativos que eu estou citando aqui, ela sabe muito bem que os motoristas de aplicativo estão a mecer, estão sendo sequestrados, roubados, têm, assim, tido suas vidas ceifadas nas mãos de bandido, e elas não têm feito nada, literalmente nada. Ela fala aí que tem um botão aí de socorro, isso, aquilo, outro. Cara, a gente sabe que na teoria é legal, é top. Mas isso, como falei já também no vídeo anterior, é uma coisa que é para inglês ver. Não acontece na realidade, não é. Na prática a gente sabe que é totalmente diferente. Então, quem tem que analisar e prezar pela sua vida é você mesmo, tá? É você que tem que estar consciente nessa situação. Porque é muito triste o que a gente tem visto. Notícias atrás de notícias, onde motoristas de aplicativo têm tido seus carros roubados, motoristas que têm sido queimados dentro do porta-malas do seu próprio carro, motoristas que têm sido alvejados por tiros de balas perdidas. Não, não digo bala perdida, é bala diretamente, porque têm entrado em áreas proibidas. E muitas das vezes nós não sabemos que está proibida ou não de entrar Uber ali dentro. Então, hoje em dia a Uber não tem mais aquela área de risco não chamar mais. Tá tocando e tá chamando em tudo quanto é canto. Então, quem tem que analisar muito bem é você. Então, galera, o que eu quero chamar também a sua atenção aqui é o seguinte. Se nós, motoristas de aplicativos, não nos conscientizarmos, isso vai acontecer e cada vez vai aumentar mais e mais. Então, nesse ano de 2022, onde vêm as eleições aí, nós temos aí sim a síndrome do dedo para escolher quem nós devemos votar e colocar lá em Brasília para fazer algo por nós. Eu, como já falei, eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu gostaria muito que vocês confiassem em mim, confiassem no meu trabalho para nós fazermos algo em prol de nós, motoristas de aplicativos. Eu trabalho com os aplicativos desde 2016. Já fui para a Câmara dos Vereadores, já fui lá, já batalhamos lá, já lutamos, já fizemos muita coisa. Fizemos com que muitas das PLs foram revogadas, muitas regulamentações que eles tentaram fazer para nos prejudicar. Nós, com as nossas forças lá, conseguimos fazer com que não fosse adiante. Já ganhei gás de pimenta na cara, já ganhei ovada lá, já corri de taxista. Cara, foi muito sinistro, mas valeu a pena cada situação que eu passei e vivi nesses momentos, porque hoje nós não estamos pior, porque nós estávamos ali junto com muitos motoristas de aplicativo e várias outras pessoas também, que fizemos de tudo para que as coisas não viessem a piorar. Então, eu confio em você, e eu gostaria que você confiasse em mim, juntamente com a sua família, porque você votando em mim, pode vir a melhorar mais e mais a nossa vida como motorista de aplicativo. Eu só quero uma coisa, pedir uma confiança a vocês. Mas eu não queria que esse vídeo fosse em prol dessa situação, não. Mas cabe a essa situação, a essa nossa consciência, que esse ano de 2022, nós viemos a fazer uma diferença muito grande e mostrar para eles que nós temos a força para mudar essa realidade nossa. E eu espero que isso não venha a acontecer mais, mas tenha acontecido com muitos motoristas de aplicativos. que está passando por situações de humilhação e ainda tendo suas vidas ceifadas. Então, que isso não venha a acontecer, porque nós precisamos saber da foto do passageiro, nós precisamos saber quem é o passageiro, nós precisamos que a Uber tenha, sim, reconhecimento facial de todos aqueles passageiros que venham solicitar uma viagem. não só para aqueles que vão solicitar a viagem no dinheiro ou que poderá vir a ter uma selfie. Pô, o pior de tudo é a fala deles, né? Poderá vir a ter. Não quer dizer que terá sempre, nem que isso vai acontecer. Pode ser que tenha. E isso é terrível. Mas aí, sim, fazer com que isso venha a ser uma regra de todos os passageiros que vieram a chamar um Uber ou um 99, todos os passageiros terão que ter um reconhecimento facial ou também uma senha para que, se o seu celular for roubado, a pessoa não venha ter como chamar um Uber através daquele aplicativo. e parar com essa situação de vir a chamar um motorista através do WhatsApp. Galera, vou ficar por aqui, conto muito com a sua ajuda. Se você puder também compartilhe esse vídeo e se deixar aquele like, eu também agradeço de coração. Tamo junto aqui do seu amigo Denis de Palma, pré-candidato a deputado federal nesse ano de 2022. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Pode parar que esse APN não vai passar! Olha aí, governador, e como todos vocês, estamos aí mesmo... ...tá muito gravo. A polícia militar pretendo que escoltar a gente aqui porque o negócio tá bravo, tá? Como se fosse um senhor de guerra. Olha lá atrás a polícia e tá com... ...multa a porra! ...tô aqui preocupado com as pessoas que ficaram lá fora, a gente tava lá dentro da câmara, mas quando a gente já saiu, muitas bombas, muitas bombas, gás lacrimogênico, gás pimenta... ...